Olá, beleza? Hoje eu vou te falar dos top 3 anfíbios que tem que colocar no download mobile imediatamente, mano, imediatamente e mais algumas coisas no final, beleza? Tá, mano, número 1, quer dizer, vamos começar no 3, bora, bora, tá, o 3, mano, eu vou falar o Capra Oçucos, só que eu não quero muito ele, não precisa mencionar ele, mas eu quero ele. Sabe o que eu tô falando, né? Tipo, tô pensando que o Capra Oçucos no download mobile vai parecer um pouquinho ruim, então, mas eu vou falar ele por causa que eu gosto muito dele. Então, tá, mano, por que o Capra Oçucos? Por causa que o moleque é muito bom, quer dizer, tira, tira, tira isso daqui, mano, não, 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 por que o Capra Oçucos? Por causa que ele é meu... Deixa eu falar, provavelmente meu anfíbio favorito, e ele é rápido, muito rápido, então, tipo, tem muita vantagem, sabe? É, não tem muita explicação por isso, não. Então, só bora pro número 2, que é o Sarcosucos, mano. Mano, se você quer saber o que é isso daí, mano, isso daqui antes de eu falar, o Sarco, mano, isso daqui eu peguei, peguei um negócio de neve e joguei na minha cara, olha aqui. Nossa, tá gravei, tá no meu canal da vida real lá, tento colocar na descrição, não sei. Tá, aí o Sarcosucos, mano, não vale a pena comprar por 900 Robux, por causa que vai ser 900 Robux, tá bom? Isso não, cara, não, isso não é realista. O Day nos sucos, mano, é muito maior, ou pelo menos eu acho. De qualquer jeito, coloca o Day nos sucos de Game Pass, mano. Eu sei que o Day morto só quer dinheiro, só quer Robux, mas, mano, tem que jogar... Tem que fazer um negócio, pô, maneiro, né? Ninguém vai comprar o Sarcosucos pra 900. Tipo, mano, não faz sentido. Aí coloca o Day nos sucos de 900 e o Sarcosucos, tipo, uns 4 mil segundos, alguma coisa. Isso vai fazer sentido, hein? Vai fazer sentido isso. Por causa que... Também não faz muito sentido, não, pra falar a verdade, mas... O que eu tô falando, mas... Sério, não coloca o Sarcos 900. Tu é burro, Day morto? Tem um Day nos sucos, você vai colocar o Day nos sucos de uns 5 mil segundos lá? Não, né? Day nos sucos, pelo menos eu acho, que é o segundo maior que o Cricodilo e é maior do que o Sarcos. Eu posso ter errado, mas eu não ligo. Sério. E o Day nos sucos é... Sério, mano. É muito apelado. E número 1 aqui, ó. 1zão. Número 1zão. Nunda sucos. Nunda sucos. Aquele bichão parecido com o Capro, mas tipo, um pouquinho menor. E com uma cabeça de corno. Sério. É... Quero ele. Mano, sério. Eu tenho nenhuma boa razão. Isso daí é só que eu quero, sabe? Tipo... Muitos de vocês iam querer isso daí também. Tipo, o Aero, mano. Ele quer muito o Sarco. E ele falou que o Nunda também ia ser ótimo. Então... Eu também acho disso, né? É, a minha cachorra me mordeu aí. Tô nem aí. É, né? Aí, tá bom. Quero Nunda sucos. Agora... Sério, mano. Eu vou falar umas três coisas que o Die Mortal tem que adicionar e ou remover. Remover todos os bugs imediatamente. Senão isso daí não vai ser realista. O jogo não vai ser realista. Tipo, o Aero só joga, né? No Solange, pra fazer aquele bug do Spino Wither Skeleton. No novo mapa lá, o Polar. Só joga pra fazer o bug lá, mano. Não tá realista. É pra ser um jogo de dinossauro, não de bug, né? Tipo, tem que remover todos os bugs, tá bom? E o Velociraptor eu até aceito. Ele tá no mesmo jeito. Por causa que quando o Arthur quer me trollar, eu só trolo ele de volta com o Velociraptor. Quando ele tá de Diplodocus. Aí, deixa assim mesmo, tá? Ok. Tá. Coisa pra adicionar da Imortal. Mano. Aquele vulcão. Nossa, mano. Tá muito ruim. Tipo, só uma montanhinha lá. Tipo, uma montanha inútil lá, mano. A lava nem tá dando. Tipo, coloca na... Sabe aquelas montanhas gigantes lá atrás? Faz um vulcão lá. Por favor, mano. Por favor, sério. Ok. Tá, mas uma coisa que eu quero, mano. Pra falar a verdade, eu não sei. Tô pensando. Talvez... Não, sério. Tá bom, ó. Eu vou falar mais uma coisa. Enquanto eu penso do que eu quero. Só. Coloca... Sabe quando você vai selecionar um Dinos? Tem carnívoro, herbívoro, tal, tal. Herbívoro 2. Sabe Game Pass lá? Coloca um de híbrido, mano. Híbrido, cara. Aí vai tá lá, Indominus. Tipo... Rex e Velociraptor. Tipo... Lá. Aí se não tiver o Rex, fala. Compre o T-Rex. Se não tiver lá pra conseguir um Indominus. Mano. Nossa. Carno ou Raptor? Eu não sei o Raptor que é o híbrido. Eu sou muito bom pra falar a verdade. Mas o Spino Raptor eu acho que é o T-Raptor e Spino. Eu não sei. Tá, mas... Só coloca o Spino Raptor. Não. O T-Raptor eles vão adicionar já. Tem um modelo. Já pronto. Tal, tal. Eles vão... É que o... O... Na Immortal ele só tá colocando mapa agora. Pra as pessoas não... Novos mapas tipo deserto e polar. Pra as pessoas não... Não... É... Não reclamar, sabe? Por causa que ele tá... Ele tá trabalhando no jogo de animais. O Holocine. Tipo... Tá colocando... Muitos animais lá. Se você quiser uma série... Coloca... Trinta likes. Nesse vídeo. Uhum. Trinta likes. É, né? E... Mais uma coisa. Só por favor. Tenta... Fazer um mapa maior. Nestes no jogo. E, mano... Coisa necessária... Sabe o Prior Extinction? Tipo... As árvores lá, mano... Faz isso, mano. Quase não tem árvore, cara. Quase não tem árvore. Tipo... Se tiver árvore lá... Tá tudo separado. É... Tá tudo separado. Mas só que não é assim. Tipo... Coloca a árvore lá no meio do nada, sabe? Então, se você gostou... Por favor, se inscreva. Mano... Cada mês... Tem uma meta de 100 inscritos. Tipo... Nesse mês... Hum... Já que tamo quase em 750... Eu vou falar 800 nesse mês. Aí no próximo 900. Talvez a gente chegue em maio... Mil, mano. Mil! Tá bom? Valeu! Falou! Tchau! 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 Obrigado.